Porque agora a gente vai ao vivo com o Rony, porque ele está trazendo aí informações na busca por uma assistência de qualidade aos usuários do SUS. Teresina está recebendo aí o primeiro congresso da rede de urgências do Piauí. Bom dia, Oney! Que informações você traz pra gente hoje? Oi, Stefânia. Bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha aqui o Bom Demais. Mas exatamente, Stefânia, esse congresso aí da rede de urgência e emergência é o primeiro congresso, na verdade, que está sendo realizado e vai debater que temos muito importantes relacionados à saúde, né? Em nível de Piauí, aqui vários órgãos estão envolvidos nesse evento, mas quem vai explicar mais sobre esse momento pra gente é a Cristiane Rocha, que ela é coordenadora geral do SAMU aqui no Piauí. E ela vai trazer mais detalhes sobre esse evento, que é o primeiro congresso inovador aqui pro nosso estado. Bom dia, Cristiane. Fala um pouquinho pra gente sobre o objetivo desse evento, que de fato vai trazer pra sociedade. Esse evento é um evento multiprofissional, é um evento que foi pensado pra atender os profissionais da área da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde também estão presentes aqui, os profissionais do SAMU, o Corpo de Bombeiros, por isso é um evento multiprofissional, né? Esse evento vai acontecer nos dias 29, hoje, 1 e 2 de março, aqui no Centro de Convenções. Nós temos presentes aqui, além desses profissionais, nós temos conselhos de classe, nós temos também a presença de profissionais de outros estados que vieram nos prestigiar. E é um evento que a gente vai trazer o que é de mais novo, também trocar experiência com outros profissionais que estão aqui presentes. Então, esse evento foi pensado, ele foi organizado, nós tivemos total apoio da Secretaria de Estado da Saúde, do secretário Antônio Luiz, o governador do estado também, que nos apoiou neste grandioso evento. Você estava falando para mim agora há pouco, antes da gente começar a entrevista, né, que vai ter uma premiação também para algumas pessoas. Como é que vai funcionar, né? São três dias de evento e tem muito mais coisas aí para serem apresentadas durante esses dias. Dentro do evento, do Congresso em si, nós temos dois simpósios. O simpósio de urgências pediátricas, que ele vai iniciar hoje à tarde e, ao longo do Congresso, nós teremos o simpósio do APH, do atendimento pré-hospitalar. Esse simpósio serão apresentados projetos que foram desenvolvidos pelos coordenadores das bases centralizadas do SAMU no estado do Piauí ao longo do ano de 2023. Então, eles escreveram, criaram o projeto, desenvolveram o projeto lá no seu município e vão apresentar esse projeto aqui. Os três melhores projetos serão premiados. Como é que será feita essa avaliação, né? Já está sendo feita, na verdade? Como é que tem sido? Eles escreveram o projeto, mandaram o projeto ao tempo que eles desenvolveram lá no município. E aí, nós teremos uma banca avaliadora aqui, com a presença do Ministério da Saúde, que irá votar em qual será o melhor projeto. Você falou também, agora há pouco, que a gente vai ter a presença hoje de uma pessoa aí a nível nacional, que vem para participar desse evento, hoje à noite, né? Isso. Hoje à noite, eu convido a todos que quiserem participar, nós teremos a cerimônia da abertura aqui no Centro de Convenções, às 20 horas. É uma abertura que ela é aberta ao público e nessa abertura nós teremos a presença do Coordenador Nacional de Urgência e Emergência, o Dr. Filipe Augusto Reck, que fará a conferência magna da palestra aqui hoje no Centro de Convenções, às 20 horas. Então, eu convido a todos a participar e sejam bem-vindos. Cristiane, muito obrigado por receber a nossa equipe e um bom evento para todos vocês. A gente espera que seja aí tudo dentro das expectativas. Stefânia, então é isso, né? Como foi dito agora há pouco, o evento são três dias de evento, né? Hoje, amanhã e no sábado também no dia 2. Mais tarde vai ser aberto ao público, né? À noite. Então, quem quiser vir, sinta-se convidado para prestigiar esse momento, né? Que vai trazer tantas coisas bacanas aí relacionadas à saúde aqui do nosso estado. Stefânia, volto contigo. Tá bom, Rony, muito obrigada, tá? Tá bom, tá?